O agricultor trabalhar com isso aqui é amar. Eu tenho orgulho de produzir as minhas mudas. É um orgulho muito grande você ver ela começar daquele tamanho e chegar nesse tamanho aqui. E hoje, no período que nós estamos vivendo, eu ainda me sinto mais orgulhosa, porque eu sei que tudo isso aqui que eu estou produzindo, ele vai servir para alguém, porque com doença ou sem doença, ninguém para de comer. A gente tem que continuar produzindo. E é graças a nós, produtor que produz, que vocês, outras pessoas, tem todo dia alguma coisa na mesa para comer, né? É bom demais, é gratificante. Só quem tem amor e trabalha com isso aqui, sabe o tanto que é gratificante você fazer isso aqui. Porque tudo que a gente faz tem que ser com amor. É ser agricultor, é sentir amor pela terra. E eu tenho orgulho do que eu faço.